E aqui fala que pra nós não atender satanós, não é só porque nós falamos, ah, na minha casa tá bom, na minha casa tá tendo conforto, tendo comida, tendo trabalho, é isso, irmão, que é o Deus da caridade, glória a Deus, né irmãos, não é porque a Deus da minha casa tá com conforto, não, não é isso, né, eu posso falar, deixa eu bem grado aqui, tarde do ponto, né, irmãos, glória a Deus, santo é o Senhor.